Parabéns! As nossas ambulâncias do transporte, da saúde, você que é socorrido no dia a dia, você que recebe a atenção dessa equipe, sabe o quanto é importante esse tema. E logo na sequência, um desfile maravilhoso os antigos do Vale, os carros antigos que tanto encantam a associação antigo do Vale, foi fundada há oito anos, com o objetivo de promover as posições de carros antigos multimáticas. E tenho feito isso com muito brilhantismo com vocês na Alemanha. Agora, agora,